Olodum Vou seguir o Olodum Do Olodum Do terreiro até a Sé Vou fazer do Olodum Do Olodum Minha procissão de pé Vou seguir o Olodum Do Olodum Do terreiro até a Sé Vou fazer do Olodum Do Olodum Minha procissão de pé Olodum Que vem do Pelourinho Dança como dança O Cavalo Marinho Olodum O seu balé Lembra no terreiro A dança de Oxumaré Olodum Seu bate-cum Faz qualquer um Achar o seu caminho Nunca fico triste Nunca estou sozinho É feito um carinho Esse toque do Olodum É Olodum Essa dança o que que é? É a mão do meu amor Me fazendo caponé É Olodum Essa dança o que que é? É a mão do pescador No balanço da maré É daqui do Olodum Olodum Que vem meu axé Tem um toque de magia Esse seu batucajé Tem um toque de magia Tem um toque de magia Vou seguir do Olodum Um Olodum Do terreiro até a Sé Vou fazer do Olodum Do Olodum Minha procissão de fé Vou seguir o Olodum O Olodum Do terreiro até a Sé Vou fazer do Olodum Do Olodum Do Olodum Minha procissão de fé É Olodum Essa dança o que que é? É a mão do meu amor Me fazendo caponé É Olodum Essa dança o que que é? É o andar do pescador No balanço da maré É Olodum Essa dança o que que é? É a mão do meu amor Me fazendo caponé É Olodum Essa dança o que que é? É rodar do pescador No balanço da maré É Olodum Essa dança o que que é? É a mão do meu amor Me fazendo caponé É Olodum Essa dança o que que é? Deixa euджá, vem A viu a minha É a fim da maré É aằm do meu amor É só confesa